Bom dia, brothers e sisters. Bom, eu peço desculpa pelo vídeo de ontem, eu tava meio groga de sono. Não que hoje esteja muito diferente, né, visto que a festa acabou agora há pouco. Mas é o que eu já falei algumas vezes aqui, esse jogo eu tô querendo jogar diariamente. Então a minha percepção sobre uma pessoa de manhã é uma coisa, no final da tarde é outra. Aí eu tô formando minha opinião sobre cada jogador aqui dentro. Então as coisas elas vão sendo muito dinâmicas por aqui. E hoje tem votação. Vamos mostrar esse capítulo dessa vez, né? Já, meu nome já tá muito batido aqui, né? Espero que agora eles mudem de foco um pouquinho. E também desejo que vocês estejam gostando. Essa é a minha confusão, essa é a Amanda na vida real. Eu acredito que esse jogo fala muito sobre pessoas reais, então eu tô sendo eu mesma aqui dentro.